Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao canal do Charot. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É isso aí, galerinha. Vamos a mais um react de hoje, um react diferente. Mas primeiro eu vou deixar o recadinho. Link na descrição, o canal CULS TV com o código para vocês cadastraram também. Tem 4 reacts da última leva que eu fiz. Foram bloqueados aqui no YouTube. Estão postados lá, então corre lá e confere no CULS TV, beleza? E é isso aí, galerinha. Eu vou fazer um react diferente hoje. Eu vou regir um som bem antigo. De uma banda que eu acho muito boa. Eu acho espetacular. Mas que mesmo naquela época ela não tinha tanta visibilidade. E hoje em dia praticamente está sumida aí do mercado. E eu fazia um cover. Tinha uma banda que fazia um cover dela. Era uma banda de cover... Era uma banda que eu tinha de Metal Sinfônico na época do Metal Sinfônico. A Winter Nights. E a gente tinha uns covers no repertório. E essa do The Bridge Day Massacre que estava lá. E era uma das músicas que eu mais gostava de fazer. Mais gostava de tocar. Que chama Blue. E é isso aí, galera. Vamos relembrar e reagir novamente a esse som maravilhoso. E que espero que a galera conheça e curta. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL